Fala aí galera, bom dia, domingão e nós tá aqui mais uma vez né, nós já reservou a cota pro sábado e domingo Tá bom, tamo aqui no pesqueiro de onda verde, o tempo tá meio estranho hoje, parecendo que é um tempo de chuva né Tá aí, mas vamos lá, ó o Joãozinho aí fazendo a bagunça dele Ó, vou mostrar um negócio aqui pra vocês, que onde ficou meio estranho lá no vídeo, vocês vão achar que Pra quem assistiu o vídeo aí da conseguir pegar pirarara pro meu filho, tá aí ó Né, é que olhando aqui no celular, parece que isso aqui ser um estrume, mas não é não, isso aqui é um pano que eu peguei ontem ó Tá vendo, tava dentro d'água, aí eu tirei esse pano aqui, tá, vou até jogar pra lá, entendeu É um pano que tava ali, então já tô explicando Bom galera, o intuito do vídeo agora é nós pescar né, com certeza, mas deixa eu falar pra vocês Às vezes vocês perguntam, ah Jota, pescando no pesqueiro? Tá, o que que eu vou falar pra vocês do pesqueiro ó Pesqueiro aqui em casa, eu tô no fundo da minha casa, não dá, acho que não dá 4km da minha casa aqui né amor Tá aí a galera aí ó, Melina, Pathy, tá Gasto bem menos, vixe Maria, bem menos, umas 4 vezes menos do que Do que Eu vou pescar no rio né Vou colocar aqui ó, ontem e hoje com almoço e tudo aqui ó Acho que eu gastei 200 conto aqui Tá, quando eu vou nessas pescarias, por mais perto que seja, aqui em Guaraci, qualquer outra ali Entendeu? É em torno de 500, 600 reais que eu gasto cada pescaria daquela Além de ser muito cara, né É raro pegar um peixe grande, pega né, pega uns peixes, a emoção é outra Mas aqui também ó, como o largo é bem grande ó, bem grande mesmo tá É a mesma sensação de tá no rio, com gasto menor, uma canseira menor né Rodo menos com meu carro, então é isso aí galera E vamos pescar no pesqueiro né, o tempo tá meio esquisito pra pescar no rio Né, e... Ah, mas os peixes daí do rio, do pesqueiro, você não leva pra casa, você solta né Lá no rio você pode levar, galera eu tenho peixe na minha geladeira lá pra mim comer a semana toda A hora que meus peixes lá na geladeira tiver cabano e a gente já tiver com vontade de comer peixe de novo Porque por enquanto aí tá enjoado, né, de comer peixe Aí nós volta a pescar no rio, pra pegar peixe pra levar pra geladeira, tá bom? Mas por enquanto é isso aí, galera, Deus abençoe cada um de vocês, vamos que vamos Acompanhe a nossa pescaria de hoje, a gente vai fazer uns takezinhos aqui, uns vídeos bem legal aqui Né, espero que saia alguma coisa, tô vendo o pessoal aqui, mas até agora não vi ninguém tirar ninguém aqui Valeu? Tamo junto Fala aí pescadores, vamos ver se a gente bate um tucunaré aqui Nossa, tá uma lama da bexiga aqui, hein, vamos ver Aí Vamos ver se não tem nada pra enroscar Bater um tucunarézinho aqui Eles pegam tucunaré no pesqueiro Vamos lá É só tomar cuidado com as árvores, né Tucunaré de pesqueiro também é meio lerdo, viu, galera Deu uma sujada na água ali, hein Tô achando que bateu atrás, hein Ó, ó, afiaçou o vinho Tucunaré de pesqueiro também é meio lerdo, viu, tucunaré, 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 Tô achando que é tilápia ali Parece que ia ser um tucunané Mas eu acho que é tilápia Minha minha deve tá com nozinho Alguma coisa aqui que ia tá dando um Uma aqui de novo que tá Defendendo esse lá Ó, batindo um gainho aqui atrás É, negativo, né? Tocunané não, vai ser tilápia Ó Ó lá, lá bateu Ó, oi caramba Vocês viram? Bateu ali, nossa sorte que eu tirei Por isso que eu falo, galera, tem que tá Tem que tá totalmente preparado aí Tá? Com óculos Vocês viram aí, né? A ação Só que é pequeniniquinho E eu acredito mais que seja tilápia Mas vamos tentar de novo Aí Vamos ver se tá tudo certinho A garatéia enroscou aqui no Aí vocês falam Aqui tem a mãe que tem tucunané, gente, ó Pesqueiro também tem tucunané Ó Ó Ó Gatinho, tô falando pra vocês que eu tô com nozinho aqui mesmo Ó lá Nózinho pequenininho Mas tô sim Vou fazer o flipcast desse jeito aí É meio embaçado com nó Tem que tá tudo bonitinho Ó lá o nozinho aqui, ó Dá pra ver aqui, ó Ó Olha lá Trocar essa linha já que tá na hora, né? Vamos ver se ele vai bater de novo Bateu bonitinho ali, vocês viram? Aqui é um raseiro do caramba, viu? Fazer um Spiralcast Aquela voracidade de rio mesmo é É difícil, hein? Pra quem não sabe, esse arremesso aqui que eu fiz agora é o Spiral Handcast Se eu não tirar esse nozinho aqui vai me judiar, hein? Olha aqui, nós já faz ele já, pra vocês verem Ó Pra fazer uns arremessos desse, galera Tem que tá com uma traia em dia, né? Não é essa traia, velho, que eu tô aqui, ó Ó Ó Viu lá? Esse é o Spiral Handcast, ó Beleza? Como eu sou eu Eu arremesso com a direita Esse aqui é o Spiralcast, ó E quando eu faço ele ao contrário Pro lado de cá É o Spiral Handcast, ó Ó, ó, ó Vocês viram aí? Ó, bateu, bateu, ó Mas não pegou, vocês viram? Que bonito Vamos lá E eu falo Pra quem gosta de fazer esse tipo de pescaria O correto é saber vários, né? Arremesso Pra não ficar na mão, né? Por exemplo, tem gaiada, essas coisas, entendeu? Fica meio difícil Ó Ó Ó, ó Pegou Opa, soltou É pequenininho Adoro essa vara aqui Mas como ela tem uns passadorzinhos muito pequenos Qualquer fisgadinha errada Ela faz essa boleira aqui, ó Vamos lá Que aqui Parece que deu nó Ó E deu nó Você viu? Vamos lá Na cama Tem o dia todo pra brincar com vocês aí Ó Pra vocês uma coisa É traíra, ó Se liga só Ó Ó Ó Ó Ó Vamos ver se vai bater em cima da isca agora Não bateu Mas é traíra Eu vi marronzona Ó Ó Será que não vai fazer o show agora? Não Caramba Deu um show tão lindo agora, cara Olha ali a borbulha ali, ó Quer ver? Se liga só Se não é traíra, ó Ó Ó Ó Ó lá Vocês viram? Traírona Traíra Mas tá só Só defendendo Só Ó Ó Ó Uma devagar E ela não tá querendo pegar Ela tá batendo por trás da isca, ó Se liga só Ela quer o que? Defender E mais devagar Ó lá É tilápia, hein? É tilápia O que que acontece? Vai ter ninho de tilápia ali Se liga só Ó Ó Ó Mesmo local, ó Não atacou Dessa vez não atacou Ó, ó Que riscão que fez aí? Vocês viram? E ele fez indo pra cá, ó Pra essa direção Ó Voltar lá Aqui, ó Ó Ó lá Viu? Viram? Pegou e pegou duas vezes Agora tem um casal ali Ó Ó lá Vocês viram? Traíra Que lindo, hein, cara Que show Olha só ela indo pra lá Ó Ó Ó Ó Vou pegar elas aqui na frente, ó Enroscou minha garateia Vamos lá Se pegar aqui eu mostro pra vocês Senão fica muito grande o vídeo O que que é aquilo lá? Traíra, ó Traíra? É Olha lá Sacola também Cegueira Olha lá, traíra Falei pra você, ó Aí Ó Ó Ó Vou tirar essa sacola aqui Olha que trairona Bonita Segura aqui Segura aqui pra mim Galera Olha só o tamanho dessa traíra, ó Olha só o tamanho da traíra Olha só o tamanho da traíra Olha lá, o cara tá vindo lá Olha ali o tamanho da traíra Olha o dente É a traíra, João É a traíra Olha só o tamanho da traíra Olha só o tamanho da traíra Mas não é maior que a do pai, não Ai, é que você não viu uma que deu um pulo bonito, um bote assim Era pequena Ela estava batendo bonito, né? Na isca, né? Põe ela na água assim E eu vou lá pegar o alicate Olha só, galera O que eu achei aqui O Luquinha acha que é só ele que acha Olha aí, Luquinha De regulagem também, hein? Ganhei o dia É, moleque Olha o que é tilapinha aí Tá puxando a tua vara aí, João? Ó Nossa, que tilapinha que pegou, moço Olha aqui, Jãozinho Olha aqui Olha aqui, mostra o peixe pra nós ver, Jãozinho Mostra o bitelo Vamos ver Aí Vamos chegar perto aqui Olha aqui Aí, ó, Jãozinho pescador, gente, ó Aí manja muito, hein? Ó, me pegou um peixão ali Que peixe que é? Nossa, que tilapona, me Ah, agora sim Ó o Jãozinho O Jãozinho atrevido Ó, Jão Não vou dizer que pegou, não, Jão Não adianta mentir, não Olha o tamanho da tilapa, gente Tira Vamos ali pra tirar foto Que teu peixe, meu Que você pegou Nossa, fiote Representando hoje, hein? Só você que não pega nada, hein, Paty? Sorte de sair na mão do Jãozinho, hein, só Ele manja Olha lá Ele quer ir a peixe Olha lá O Jãozinho é o que mais pegou o peixe Quais peixes você pegou, Jão? Tiapinha Tiapinha Esse tá um fenômeno, né? O tanto que ele já pegou Mais outro, Jão? O que as duas estão pegando lá? Caranguejo? O que é isso aí? Ai, que bonitinho Que peixe Que peixe que é esse aí? Esqueceu o nome? Tiapinha Tiapinha Ah, eu já tinha esquecido o nome Tiapinha Tiapinha Se liga Cabecinha de pia Agora sim, ó Quer tirar? É isso aí? É isso aí? Ele não é muito grande não, viu Pathy? Não Vou tirar ela pra cá, ó Ela tá querendo ir pra aí, ó Olha os pato torcido aqui Agora tá indo pro outro lado E assim ela vai brigando Cadê minha fotógrafa? Ó Ele chega perto e dispara, fi Aí vai, o quê? Tô pego É muito grande não Pode ficar com o Passaguá parado que eu ponho aí dentro do Passaguá Vai mais, vai mais pra frente É, ó lá, pequeno, falei, ó Se ligou que tá pego agora, fi? Vai, faz igual eu fiz lá Esse peixe tem o costume de vir aqui, ó Chega aqui, ó Ó Aí ele quer brigar Não, você vai entrar aí, ó Estaciona aí dentro, ó Fica paradinho, não mexe, não mexe Não tô brincando Olha, eu não quero não Quer sim Quero brincar mais Quer brincar com ele aqui? Ó Dentro do Passaguá, ó Aí é profissional, fi Cadê o... Quer parar? Quer Quer parar? Eu sou um pequenininho arteiro É mesmo Nenêzinho bravo, sou Olha lá Desmosquei já Hum, não Não? É Uns três quilos Aí, meu Tchau Vai, bora Vai, vai Vai que vai escapar De novo Escapou já Escapou Tamba Só tem que... Então, mas ele tá pegando só na beirada Só Eu acho que vai ter que deixar ele Deixar ele correr Aí, ó Não deixa bater no tabuado, não Pega a linha, João Pega na linha que o papai solta ela Mas não desse tamanho Tá aqui pro papai soltar Aí Calma, bichinha Fala pra ela, João Calma Olha aqui Olha aqui, mãe Olha aqui, mãe Cagou em mim Olha aqui Olha aqui É um monte de pouquinho, mãe Mãe, cagou no papo Vocês cagaram no papo Aqui, ó João, solta, solta Tem a... Solta Não assim Não, pequenininha daquela que gostava pegando Bom, galera Mas aí, encerrando por aqui Pegamos bastante Mas a câmera Como se diz Deu problema, né? Acabou a bateria Colocamos pra carregar Então a gente não gravou muito Não, tem que contar Que eu tinha que ir lá em casa Buscar o carregador, né? É Eu não sabia que os quiosques aqui Tinha energia Isso daqui, né? É, e a gente não trouxemos E aí, fala, fala Você vai falar do pintado ou não? Você perdeu? Chegou o tempo de beirada Arramelou, né? Mas é assim mesmo, né? Mas tá legal Muito top aqui, hein, galera? Os melhores sei que a gente acabou perdendo É, e não é história de pescador não, viu, galera? É que nós ficamos pescando aqui Até esqueceu de gravar Mas... Gravar um pouquinho a coisa Gente, a galera tá pescando aí Tá todo mundo pescando à noite Olha lá o irmãozinho lá pescando lá Porque ele ali pegou um monte, hein? Tá descansando lá que tá com o braço doendo E é isso aí Galera pro lado de lá, ó Tamo junto, galera Deus abençoe cada um de vocês Segue nós aí Curte, compartilha Tamo junto, hein? Não se esqueça de se inscrever e dar o like, hein, gente? É isso aí Tchau, tchau Tchau